E aí pessoal, então, na aula de hoje a gente não vai mexer com nada de script Hoje a gente vai fazer coisas que a gente não vai precisar de script E sim, a gente vai dar uma cor aqui, pelo menos pra dar uma melhoradinha na nossa nave Vocês veem que ela tá com uma cor aqui cinza, por quê? Porque por default, assim, por padrão, a gente vê aqui no nosso MeshRender Ele vem com... Porque, ó, se vocês vierem aqui no MeshRender Que é, como eu já expliquei, o componente responsável pela imagem do nosso GameObject Da nossa nave aqui, do nosso objeto Então se vocês vierem aqui, ó, tem uma coisinha que diz Materials Até se estiver fechado aqui, ó, vocês veem aqui nessa setinha MeshRender E aí aqui, ó, vocês veem Materials E vocês veem que, ó, por default, quando a gente cria um objeto lá em GameObject e tal Ele vem com esse aqui, ó Esse material aqui, ó, Default Diffuse Diffuse, sei lá como é que se fala Então, que é um material cinza Material é aquilo que é... que... que faz um... um objeto ter uma textura, entendeu? É lógico, mais pra frente a gente não vai botar só uma cor A gente vai botar uma coisa pintadinha e tal Mas isso talvez seja mais pra frente em tutoriais de Blender Que eu vou fazer de texturização Enfim Então, o que a gente tem que fazer é criar outro material, então Então a gente vai vir aqui, ó, Meus Assets Clica com o direito, Create Folder Vamos criar uma pasta e vamos mudar o nome da... da pasta de... Meus Materiais Que no caso em inglês é material Material, material, acho que é material que você fala Clica com o direito na pasta que a gente criou e Create Agora a gente vai aqui, ó Vocês lembram que a gente sempre cria aqui script, pasta, mas também tem outra opção aqui, ó Que é material Vocês clicam no material aqui, ó Vamos criar então material Vamos botar o nome de... Material... Nave... Que vai ser o material da nossa nave Vamos dar um enter Aí vocês vêem aqui, ó Aqui tem um lugar pra botar uma textura Que no caso tem várias texturas aqui, ó Vocês podem vir aqui, ó Ó, que legal isso aqui, ó Já ficou com mais textura Porém a gente não... a gente não... ó Até mostrou o lugar aqui, ó É só a select e aparece um monte aqui Porém a gente vai botar None aqui por enquanto Porque a gente não vai usar isso aqui por enquanto A gente vai mudar... a gente só vai botar uma cor nele Então a gente vem aqui nessa caixinha, ó Main Color Clica nessa setinha... nessa caixinha aqui, ó Lá desse pincel, ó Cota gotas... sei lá o que é isso E vamos botar um azul aqui, ó Esse aqui tá bom A gente botou um azul Tá... agora o material tá azul, então Agora o que a gente tem que fazer É fazer com que essa nave tenha esse material No Mesh Render dela aqui, ó Vocês nunca esqueçam É o Mesh Render que é o que faz ela ter imagem É o componente que faz ela ter imagem Então, ele pede o material Então a gente vai lá e botar o material A gente pega o material que a gente criou Material Nave E vamos botar aqui, ó Em cima do lugar onde tava o Defuse Default Fuse Onde tava o Default Fuse Se vocês vierem aqui, ó Até, ó Aqui, ó Aqui já tá mostrando o material que a gente criou Se vocês quiserem, vocês podem voltar pro Default Fuse É só clicar nessa bolinha Ó Escolhe o material que vocês querem No caso, a gente voltou a escolher O que a gente criou Ou como eu falei Pega o material e arrasta pra cá Ou ainda dá pra só Pegar o material e atirar em cima aqui do objeto Porque ele já vai Mas Eu acho mais Mais ilustrativo vocês entenderem isso aqui Porque Porque vocês tem que entender Que esse aqui é o componente Responsável pela imagem dele Enfim E a gente também agora vai criar Um material pro nosso inimigo, né Pro nosso inimigo também Se a gente tiver aqui o nosso inimigo Quero esse inimigo Isso aqui eu abri sem querer Ó Pega o inimigo E vamos botar aqui o inimigo Vamos criar uma cópia dele Lembrando que isso aqui é uma cópia dele, né Se vocês verem, ó Ele tá cinza A gente acabou de criar uma cópia do nosso prefab E o nosso prefab tá cinza Então a gente vai vir aqui A meus materiais Create Material E vamos mudar o nome pra Ahn Material Inimigo Que vai ser o material que a gente vai botar o nosso inimigo Vamos vir nessa caixinha aqui E vamos botar Um Vermelho Tá bom Geralmente inimigo é vermelho Tá E vamos pegar o nosso inimigo, ó E fazer a mesma coisa Ele tem aqui, ó Default Fuse Que é o que vem padrão nele, né Neste render dele Então A gente vem aqui, ó Atire o inimigo E vamos botar o material dele Ó Tá lá Aí lembrando, né Ó O nosso prefab aqui não atualizou ainda Por quê? Porque a gente colocou na cópia dele A gente colocou na cópia Numa cópia A gente colocou um material numa cópia dele Que tá em cena Então A gente tem que aplicar Ou então, ó A gente vem e coloca no próprio prefab A gente coloca no próprio prefab Ó O material do inimigo Aí não precisa nem atualizar nada Por quê? Porque ele é um arquivo Vocês não precisam salvar um arquivo com o ctrl s Eu já expliquei em outra aula, né Quando vocês apertam o ctrl s Vocês salvam os objetos em cena Isso é muito importante Por exemplo Se vocês vierem aqui, ó E tá vermelho, por exemplo Aí vocês pensam Ah, vou dar ctrl s Para salvar essa cor Para salvar essa cor que eu quero Salvar Aí sim Essa posição aqui vai salvar, né Porém O prefab não vai salvar Então, como eu tava explicando Então, como eu tava explicando O prefab ele não salva Porque ele é um arquivo É um arquivo que tá aqui Por exemplo Se vocês pegaram o exemplo do script, né Quando a gente vai no script A gente edita o script Onde é que a gente tem que salvar o script? A gente tem que salvar no monodevelop Isso é uma coisa bem importante Parece uma coisa bem trivial Parece uma coisa bem simples Mas é bem importante Por que a gente tem que salvar o script No monodevelop? Você sabe, né Quando a gente vai lá no script A gente aperta ctrl s Se a gente der ctrl s aqui no unit Não vai salvar o script Entendeu? Se vocês não salvarem o script Da próxima vez que vocês abrirem Não importa vocês salvarem aqui a cena, ó Ctrl s Não adianta Por quê? Porque é um arquivo que tá separado do unit Ctrl s Ou aqui, ó Save scene Só salva a cena Até por que tá dizendo aqui, né Salvar cena Ou seja Salva a configuração As informações Dos componentes aqui Dos gmoops Isso sim salva Entendendo? Enfim Então Vocês dão uma cor aqui Ó Se vocês botarem um verde aqui, ó Entendendo? E dar ctrl z Não, eu acho que até Essa cor aqui ele salva Mas enfim É isso que é importante Vocês tem que Tirar uma coisa Tirar o match render Ó Vocês viram? Ó Eu tirei o match render do inimigo Ó Tá com o match render Eu tiro Apertei ctrl z Ele não volta Por quê? Porque ele é um objeto fora Do... Já se eu vier aqui, ó Nesse aqui E botar E tirar o match render E dar um ctrl z Ele salva, né É a mesma coisa que salvar Ctrl z é isso, né Ctrl z Tu volta pra uma configuração anterior Do programa Que tá salva, né Tu não precisa nem salvar Ele vai salvando várias Lógico que tem um limite, né De várias coisas que tu vai mexendo Isso tudo porque é programa, né Tudo porque é programa Ctrl z, volta E ó Vocês viram a diferença Um arquivo que tá Nos assets aqui, ó Nossos arquivos Nosso projeto Se vocês tirarem uma coisa aqui, ó Tirar qualquer coisa E apertar ctrl z Ele não volta Porque ele não salva Cada vez que vocês mexerem aqui Já salvou Nós não precisamos fazer nada Por quê? Porque ele... Ele não tem... Save anterior Não adianta você dar ctrl s Não, nada Ele já salva na hora O salvar dele é... Mexiam nele e salvou E já nos nossos objetos de cena, não Se vocês virem aqui Atirar o match render E dar ctrl z Aí sim ele volta Enfim, tá Então eu tô explicando isso Porque ó Se vocês pensarem assim, ó Vocês pegaram aqui Pegaram o prefab do inimigo E salvaram aqui Várias coisas Fizeram vários ajustes E salvaram E aí, tá Vocês salvaram uma cena Aí daqui a 5 dias Vocês... Salvam em outra cena E aí vocês Voltam pra cena anterior Que vocês salvaram hoje, por exemplo E aí pensam Ah, então vai voltar todas as configurações Do prefab E não Por isso que eu tô explicando isso, entendeu? Isso é uma coisa bem importante Eu já tive vários erros por causa disso É que nem um script Vocês editaram o script hoje E salvaram hoje Não adianta vocês botarem vários saves Porque às vezes é bom É lógico É bom a gente botar vários saves de cena Porque... É sempre bom, né? Caso a gente queira voltar pro... Tipo, um backup, né? Que a gente fala A gente volta Porém a cena só salva isso aqui Volto a dizer Isso é muito importante Se a gente fizer uma... Uma mudança aqui no prefab Sei lá A gente faz aqui A gente bota um material aqui Bota um script no prefab Ou faz qualquer coisa E aí depois... Aí a gente salva em um save Em uma cena, né? E amanhã a gente salva em outra cena Aí a gente quer voltar A gente mexe um monte de coisa no prefab E aí a gente pensa que vai voltar A configuração do prefab Se a gente carregar a cena de hoje E não Porque o prefab não carrega a cena Então a gente fez os nossos dois material aqui, ó Uma outra coisa que eu quis explicar sobre material É isso aqui, ó Shader Vocês estão vendo aqui, né? Shader, ele... É como... Nossa, isso também... Se isso aqui sumir aqui embaixo, ó É porque você tem que apertar aqui, ó Clica aqui Ele volta a aparecer Então o que eu tava dizendo Shader é mais ou menos como O Unity vai processar essa cor aqui, ó Mas mais pra frente eu vou mostrar Se vocês querem, por exemplo, que ele... Que ele tenha um pouco... Que seja um pouco de reflexo Ou seja, tenha um pouco de reflexo Bump Olha, ele... Se tivesse uma luz ali, ele ia... Provavelmente ele ia... Ó Tá E o material volta com o ctrl-z Eu sei que não voltava, mas enfim O material sem volta com o ctrl-z Mas enfim, essa coisa de cheiro eu vou explicar mais pra frente Tá Então Só mais pra acabar essa aula Vou ensinar também outra coisa aqui Super importante Muito importante mesmo Que é parentesco Eu cheguei até a dizer, né? Que eu ia explicar porque que se chamava hierarquia Essa aba, né? Por que que essa aba se chama hierarquia Eu suponho que seja uma coisa que eu vou explicar pra vocês agora, né? Então vocês dão um ctrl-d 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 nessas... Nessa... Nessa... Nessa nave quentinha aqui, ó E ó Tá Vocês sabem, né? Que eles são agora objetos separados Porque a gente duplicou Ctrl-d duplica Então Vamos pegar as luzes dos dois lados aqui, ó Essa aqui E essa aqui E vamos Dar o nome, cara Aperta F2 Para vocês Vou botar o nome de Nave Filha Vocês viram até que eu botei nave-mãe aqui, ó E não expliquei pra vocês, né? Por que que era nave-mãe Mas agora vocês vão entender Nave Filha Ou seja, a gente tem duas nave-filha Ó, nós temos os dois lados aqui E a nave-mãe no meio Então o que que a gente vai fazer? Por que que filha? Vocês devem estar se perguntando, né? Por que filha? Por que que o nome de filha? Ou seja, vamos entender Vamos vir aqui, ó Só ir rotacionar um pouquinho Rotacionar um pouquinho E botar um pouco assim Vai ficar bem tosco Mas enfim E essa aqui também, ó Ó, essa aqui pra deixar Na mesma rotação dessa aqui Só que ao contrário A gente pega Ó Foi em Z que a gente mexeu, né? Que é a única coisa que tá diferente aqui E vamos colar aqui, ó Colar e colar Só que aqui a gente bota negativo Aqui, ó Vocês viram que ficou na mesma rotação, né? Então pra deixar exatamente ao contrário Vocês botam negativo Que ela fica simétrica E vamos também colocar aqui, ó Enfim, a posição dela Ela fica bem tosca, assim Mas enfim Depois a gente vai arrumar Por que, ó A nave-mãe Ela é um objeto separado dos outros, né? Por enquanto Só que agora, ó Se vocês virem aqui, ó Clicar nas duas nave-filhas E puxar elas Clicar e largar em cima Da nave-mãe Agora vocês vão até criar uma setinha, ó E ela tá como se estivesse dentro dessa aqui É como se ela fosse filha Por isso que é filha Por isso que eu botei o nome de filha Isso que se chama parentesco no Unity Essa é a ideia de parentesco Ou seja, agora tudo que a gente fizer com a mãe As filhas vão junto, entendeu? Problemas em relação ao transforme Tipo posição, rotação, escala Ó, se vocês mudarem a rotação, né? Da mãe, as filhas vão junto Por quê? Porque as filhas herdam essas propriedades, entendeu? As filhas herdam da mãe essas propriedades A gente fala mãe, pai, tanto faz Enfim Então vocês entenderam, né? Já o que a gente mudar na filha Aí não vai mudar na mãe Ficou bem lógico isso, né? É o que a gente fizer na mãe É que vai alterar os filhos dela Tá? E Outra coisa, ó Agora vocês vão ver Que a posição das nossas filhas aqui, ó Elas estão em relação à mãe Elas não estão mais em relação ao mundo Por exemplo, ó Vamos pegar a nave mãe aqui, ó A gente tem um mundo 3D aqui, né? A gente tem um mundo gigantesco Infinito, aliás Infinito, assim Se vocês vierem aqui, ó Vamos botar ela em posição aqui, ó Bem longe de onde a gente tá Vocês vêem aqui, ó 11, né? Se a gente for mais adiante Vai indo Vamos botar aqui, ó 20 em x Aqui, ó 20 em x A gente tá em 20 em x No mundo, entendeu? Por quê? Porque a posição da mãe É em relação ao mundo Então, ó A posição dela em x É segundo ao mundo Da nossa mãe aqui A posição dela em x É ao mundo, ó Se a gente for aqui, ó Vocês entendam que é o mundo, né? O mundo é tudo isso aqui, ó Tudo esse mundo O universo 3D Que a gente tem aqui, ó Já Já Porém, ó Porém, ó Porém, as nossas filhas A posição delas, ó Vocês estão se perguntando, ó Como? Como se a filha Tá lá em 20 em x Se a gente for lá em 20 em x Por exemplo Como é que a nossa filha Vai tá em 0? Afinal, se ela tá aqui, ó No lado da mãe, né? Vocês devem estar se perguntando Se a filha tá no lado da mãe Como é que a posição dela é 0? Não sei o quê E a posição da mãe é 20? Acho que eu tenho que reiniciar o computador Ó, então 20, né? Botei 20 aqui porque eu reiniciei o computador, tá? Então a nossa posição da nossa mãe Da nossa mãe É 20 E a nossa filha É 0.5 Vocês perguntam por quê? Se ela tá no lado, né? Se ela tá no lado aqui da mãe Por que que a posição das duas aqui Eu tenho um stream? Então, por quê, né? Vocês perguntam por quê Por quê? Vou explicar, né? Finalmente, tá? É que a posição dela em X É referente à mãe dela Beleza? Ó, se a gente botar 0 em X Ela vai ficar exatamente na posição da mãe Ó, não importa onde a mãe tá A nave filha vai ser sempre 0 Por quê? Porque a posição dela tá em relação à mãe Ó, ela tá na mesma posição Ela tá no ponto de origem Pense assim Ela tá no ponto de origem da mãe dela Por quê? Porque ela tá em 0 Se ela tiver 10 aqui, ó Ela vai lá Ela vai ficar a 10 de distância da mãe dela Porque ela tá como se estivesse dentro da mãe Beleza? A posição dela é 10 Por quê? Porque em relação à mãe Ó, a mãe é 21 Porque ela tem uma posição no mundo E já a nave filha A nave que é filha dela Tem a posição 10 Entendendo? Porque a posição dela global É a da mãe, né? Porque ela é filha dela É como se ela tivesse uns braços, sabe? E os braços E os braços Eles são bem toscos E os braços têm uma posição referente Ao corpo E não ao mundo Ficou bem tosca a explicação Mas enfim Ó, então vamos botar Aqui como tava, né? Ctrl Z, Ctrl Z E deu E deu Tá aqui, nossa As duas naves Então, como ela é a mãe deles, né? Vamos até voltar aqui, ó Ctrl Z, louco Aqui pra voltar lá pra ela Tava aqui Deu Agora a nossa nave tá Aqui na nossa tela E, então vocês entenderam o que que é herança, né? É, ó A mãe Controla Pra onde for a mãe os filhos vão junto Se a gente vem aqui, ó Sei lá, e Vamos botar um objeto aqui, ó Create order Vamos criar um cilindro Só pra ficar diferente Ó E vamos botar ele mais pra cá Se a gente pegar esse cilindro e botar como filho A gente pode fazer isso também A gente pode botar como filho da nave filha Então é como se fosse um neto, né? Vamos dizer assim Ó Pra onde for a mãe Vai todo mundo Entendeu? Vai todos os que estão abaixo dela na hierarquia Por isso que ele é... Por isso que eu acredito que seja hierarquia Onde ela for Vai todo mundo que tá abaixo dela na hierarquia Tanto a filha dela Como O filho da filha dela Vamos supor que seja um neto, né? Então Vai ficar bem ilustrativo Então, ó E a nave filha também, ó Quando ela se mexer Ela vai mexer todo mundo que tá abaixo dela Então ela vai mexer o cilindro Entendeu? No caso Ó Até vocês podem ver, ó É, no caso ali, ó O gizmo O gizmo é isso aqui Essas coisinhas Essas setinhas Ele tá no meio porque Porque ele fica no meio entre os Os dois objetos que estão selecionados Que no caso é o cilindro e a nave filha Se a gente botar pivô Aí ele fica no pivô Aí ele fica no pivô O pivô do objeto que a gente se selecionou Isso é mais uma coisa de edição, sabe? Mas enfim, é isso, ó Vamos trazer Entenderam o que que é herança, né? Mais pra frente vocês vão entender bem De forma mais clara E pra tirar a herança, ó Vocês pegam E volta pra fora Como se estivesse jogando pra fora, assim, né? Agora o nosso cilindro não Não se move mais com Com a nossa nave Entenderam o que é herança, né? Herança é muito importante Pra várias coisas Vocês vão ver mais pra frente Exemplos de Algumas coisas que a gente vai fazer E a gente vai usar A gente vai usar esse sistema de Herança De parentesco Herança Hierarquia, sei lá Como é que vocês vão dar o nome A gente vai estudar o nosso cilindro aqui Então nessa aula vocês aprenderam Doas coisas importantes Que é essa coisa da herança, né? E O material, né? Vocês Até quando a gente vai Mais pra frente a gente vai ver Mas Quando a gente Importar uma coisa do Blender Exportar aliás Do Blender, né? E colocar no Unity E vai vir com o material Já vem com o material No caso a gente pode até tirar esse material E colocar outro Mas mais pra frente vocês vão entender Mas isso aqui é bem importante Você saber qual o material Antes eu Eu Me perdi completamente Eu não sabia fazer material Eu importava Eu exportava aliás Do Blender E aí vinha com o material do Blender Só que às vezes ele não reconhecia o material Então Eu ficava perdido Porque eu não fazia a mínima ideia o que era Eu só sabia exportar do Blender E colocar aqui E já vinha com a imagem Mas quando ele não vinha Eu me ralava, né? Por quê? Porque eu não sabia essa coisa de Tem que vir aqui Create Material Entendeu? Então isso é uma coisa que já Vai ajudar vocês, né? E eu no caso não sabia Eu tive que lutar pra aprender Tem muitas coisas que eu estou ensinando pra vocês aqui, ó Essa coisa também da Do save, por exemplo Que quando a gente aperta Ctrl S Ctrl S Ou Vem aqui A gente salva a cena Cine, né? Cine, né? A gente não salva os arquivos que estão aqui A gente não salva o script, por exemplo Pode fazer o que for lá no script lá no modo developer Que agora tá fechado, né? Ele... A gente tem que salvar lá No nosso editor de script Que é o modo developer O nosso inimigo aqui, ó Vocês viram que Se eu pegar aqui, ó E deixar desmarcado o mesh render E salvar essa cena Aí depois eu vou lá Crio outra cena E deixo isso aqui salvar E deixo isso aqui Na outra cena, né? Pensei assim Na cena A Esse aqui tá desligado Esse mesh render tá desligado Do inimigo E já na cena B Ele tá ligado Aí se a gente voltar pra cena A Ele vai continuar ligado Entendeu? Ele não vai sal... Ele não vai voltar pra aquele seio Que tava na cena A Por quê? Porque a cena A só salva o que tiver aqui na hierarquia O que tiver em cena E não os arquivos do projeto Que projeto a gente tem que salvar no arquivo que a gente fez Sei lá, se a gente fez uma imagem A gente vai lá e salva Tá no Photoshop, por exemplo Ou no caso aqui Tudo que a gente mexer já fica salvado Tudo que a gente vem aqui Passa uma vez que a gente abrir o unit Isso aqui já vai tá salvo Salvo, né? Não é salvado, sei lá Tá Enfim, espero que vocês tenham entendido Vocês aprenderam duas coisas muito importantes hoje Na próxima aula a gente vai seguir Arrumar os arquivos da nossa nave E a gente vai usar o script Espero que vocês tenham gostado Até mais então